A Polícia Militar apreende uma faca com estudante de 15 anos dentro de uma escola pública em Ceilândia. No Gama, alunas acusam o professor de educação física de assédio sexual. Duas operações da Polícia Civil investigam fraudes em manutenção de carros oficiais no Detran e na Secretaria de Saúde. Corpos carbonizados de um casal são encontrados numa casa em Sobradinho e há suspeita de feminicídio. Começa amanhã a vacinação da quarta dose contra a Covid para idosos com idade a partir de 80 anos. Greve de peritos do INSS pode complicar ainda mais o atendimento de segurados. E o aumento no número de eleitoras aptas a votar no Distrito Federal. Você pode participar do DF1 comentando nas nossas redes sociais com a hashtag DF1 ou pelo nosso WhatsApp no 99922 1010. Hoje é quinta-feira, 31 de março. O DF1 está começando agora. Boa tarde. A gente começa esta edição do DF1 com imagens ao vivo do Parque Nacional de Brasília. Você vê aí, então, essas imagens ao vivo, porque brigadistas do ICMBio têm feito queimadas controladas na mata, que é uma preparação para a época da seca, quando há muitas queimadas no DF. Essa área fica às margens do Córrego Bananal, perto da barragem de Santa Maria. Ontem, os brigadistas fizeram a queima da vegetação e hoje eles estão terminando de apagar o restante do fogo. Agora à tarde, vai ter queima em outro ponto, perto de Itaguatinga, na área da Floresta Nacional. Esse é um trabalho longo que vai continuar pelos próximos dois meses. Cerca de 120 brigadistas vão queimar ao todo aproximadamente 2.700 hectares. As áreas escolhidas são aquelas que costumam ser alvo de incêndio na época da seca, como perto da Estrutural e da Granja do Torto, e as margens das estradas no Lago Oeste. A gente queima nessa época, que é mais fria, para evitar que em agosto ou setembro, com a época do auge da seca, ter um incêndio de grande proporção e matar toda a vegetação desse local. Perto do Córrego Bananal, 26 quilômetros de extensão vão ser queimados. É como se fosse um cinturão, faz uma faixa de segurança para que o fogo não adentre o parque. Para evitar que tenha muita fumaça no céu de Brasília, o trabalho é lento e não acontece todos os dias. Agora, a meio de três, a Polícia Civil investiga fraudes em contratos de manutenção de carros oficiais de órgãos públicos do DF. Os detalhes da operação de hoje, com Luísa Garonci, ao vivo aqui para a gente. Oi, Garonci, boa tarde para você. Oi, Fábio, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, são duas operações que investigam o mesmo tipo de fraude, mas cada uma envolvendo servidores de diferentes órgãos aqui do DF, do DETRAN e da Secretaria de Saúde. Hoje, no início da manhã, a Delegacia de Repressão à Corrupção cumpriu 20 mandados de busca e apreensão em diferentes regiões do DF, nos endereços dessas pessoas investigadas e também na gerência de transportes da Secretaria de Saúde. Quais são essas operações? Uma delas é a Operação Recall, que começou no ano passado e prendeu temporariamente três pessoas suspeitas, sendo três... perdão, quatro pessoas suspeitas, sendo três servidores do DETRAN e o dono de uma oficina. E hoje, então, foi a segunda fase dessa operação. Foi justamente nessa operação que a Polícia Civil descobriu que havia outros servidores envolvidos nessa mesma fraude, só que servidores da Secretaria de Saúde. E o que os investigadores apuraram? Os donos das oficinas, em conluio com esses servidores, fraudavam os contratos, aumentavam, superfaturavam os preços dos produtos ali, e colocavam peças que não tinham sido trocadas, itens que sequer existiam nos carros, e os servidores atestavam aquilo ali, né? Como se aqueles contratos fossem reais e os serviços tivessem sido feitos, né? Hoje, ainda no DF1, a gente assiste a mais detalhes dessa operação, Fábio. Muito obrigado, Luísa. E agora a gente fala de vacinação contra a Covid. Começa amanhã a aplicação da quarta dose para pessoas a partir de 80 anos. Os detalhes também ao vivo com o repórter Geraldo Becker. Oi, Geraldo, boa tarde para você. Boa tarde, Fábio. Boa tarde também para você que está assistindo ao DF1. Bom, nesse grupo, com pessoas a partir de 80 anos, a Secretaria de Saúde disse que são 40 mil pessoas. Então, ontem, o governador Ibanez Rocha publicou nas redes sociais que com a chegada de 47.970 doses, quase 48 mil doses da Pfizer, então seria possível iniciar amanhã, 1º de abril, então a vacinação da quarta dose contra a Covid. Eu perguntei à assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde se já tinha essa lista dos postos que vão atender essas pessoas a partir de 80 anos, mas a assessoria disse que essa lista só vai sair no fim do dia, então tem que consultar o site da Secretaria de Saúde. Eu estou aqui na UBS2, que fica na Asa Norte, conversei com alguns servidores, eles me afirmaram que esse aqui é um dos postos que vão atender essas pessoas a partir de 80 anos. Vou mostrar aqui as imagens ao vivo com Lázaro Aluísio e da movimentação nessa tenda para a vacinação da Covid. Lembrando, hoje, primeira, segunda e terceira dose. E a partir de amanhã, então, a liberação da quarta dose para pessoas acima de 80 anos. Daqui a pouco tem uma reportagem com mais detalhes. Fábio? Obrigado, Gerardo. Obrigado, Lázaro. A polícia investiga o incêndio numa casa em Sobradinho como caso de feminicídio. Um casal foi encontrado morto num dos quartos. O incêndio foi nessa casa, na quadra 3 de Sobradinho, por volta das 11 da noite de ontem. Quando os bombeiros chegaram ao local, a fumaça saía pela garagem. Os militares encontraram dois corpos carbonizados dentro de um dos quartos da casa. As equipes ficaram no local durante 25 minutos até conter as chamas. De acordo com a polícia, um dos corpos encontrados é de uma mulher de 33 anos que tinha uma lesão no pulso e estava com perfurações no abdômen. Já o homem de 45 anos foi encontrado sem lesões. Uma barra de ferro estava próxima aos corpos. Duas crianças, uma menina de 10 anos e um menino de 7 anos, filhos do casal, estavam na casa no momento do incêndio e saíram para pedir ajuda. Agora a polícia civil investiga o caso como feminicídio seguido de suicídio. Vizinhos contaram que o casal teve uma discussão antes do incêndio. E nos últimos dias as brigas eram constantes. Aqui na delegacia, a mulher nunca havia registrado uma ocorrência contra o marido. Mas a polícia identificou que o homem cumpria prisão domiciliar por ter matado uma outra companheira em 2006. Ele já havia sido condenado em razão de um homicídio ocorrido praticado por ele. Em Planaltina, na época, não tinha ainda a nomenclatura de feminicídio. Mas ele realmente, em 2006, tirou a vida de sua companheira mediante golpes de faca. Estava cumprindo prisão domiciliar já quase no fim da sua sentença. Agora a polícia civil aguarda o laudo da perícia que vai esclarecer a ordem dos fatos e como as mortes ocorreram. Poderá, talvez, nos dizer se ela morreu realmente antes do incêndio ou se em razão das chamas. E com relação ao homem também, será verificado se havia alguma lesão anterior ao incêndio ou se ele realmente morreu colocando fogo em si mesmo também, em razão do incêndio. Agora, a meio dia e oito, lembra do caso da servidora pública que foi atropelada por um advogado na porta de casa em agosto do ano passado, depois de uma briga de trânsito? Ela convive hoje com sequelas neurológicas e motoras, precisa de cadeira de rodas e perdeu parcialmente a visão. O autor do crime começou a ser julgado e foi ouvido ontem na primeira audiência do caso. É a primeira etapa do tribunal do júri que vai julgar o advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomen. Ele perseguiu e atropelou Tatiana Matsunaga após uma discussão de trânsito na frente do marido e do filho dela, uma criança pequena. O momento foi registrado por câmeras de segurança da rua, no Lago Sul. Ontem, a audiência virtual reuniu testemunhas, advogados e familiares de Tatiana. Meu filho tinha oito anos, assim, ele saiu em pânico completo, assim, é uma situação que, assim, ninguém consegue conceber o que, assim, o grau do trauma disso. Além do trauma, ficaram as sequelas. O relatório médico diz que Tatiana está com uma extensa falha óssea no crânio. Caminha devagar, com passos curtos e usa cadeira de rodas para deslocamentos cotidianos. Tatiana necessita de assistência e supervisão para atividades da vida diária e apresenta dor que limita a sua qualidade de vida. Esse outro diagnóstico aponta que Tatiana tem confusão mental, amnésia, delírios e alucinações, alterações de consciência que geram intenso sofrimento psíquico. Tatiana também teve perda parcial da visão nos dois olhos, sequelas de caráter permanente e irreversível. A defesa do advogado que atropelou a servidora pediu que ela fosse ouvida na audiência. Mas a justiça concluiu que Tatiana não tem capacidade para prestar depoimento, por causa do quadro de saúde. Paulo Ricardo Milhomen disse ao juiz que arrancou com o carro porque se sentiu ameaçado pelo marido de Tatiana. Eu jamais imaginei que eu teria passado por cima dela, eu passei por cima do meio fio. Eu estou muito triste com a situação, eu jamais quis que isso acontecesse. Isso foi uma situação que infelizmente saiu do controle. O marido da servidora negou a versão. Em momento nenhum houve uma ameaça a essa pessoa. A única coisa que eu perguntei, que foi questão de segundos, eu falei, você é louco, você vem perseguindo a pessoa até a porta da casa? O juiz deu um prazo de cinco dias para que a Polícia Civil envie um laudo atestando a veracidade dos vídeos do atropelamento. Depois, as partes também vão ter cinco dias para as alegações finais. O advogado será julgado por tentativa de homicídio. Paulo Ricardo Milhomen está preso desde o atropelamento, em agosto do ano passado. Ele ocupa uma cela especial na Papuda, prerrogativa por ser advogado. A OABDF disse que Paulo Ricardo Milhomen vai ser julgado pelo Tribunal de Ética da Ordem, que vai decidir se ele perde ou não o direito de exercer a profissão. Mas ainda não há uma data marcada. Ele teve o registro profissional suspenso no ano passado por 90 dias. Hoje, o registro está regular na OAB. O advogado de Paulo Ricardo disse que ele não vai se pronunciar. Você vai ver agora a ação de um ladrão portando tornozeleira eletrônica que furtou o celular de uma mulher em uma lanchonete na 110 Norte. As imagens de câmeras de segurança mostram quando o homem aborda duas clientes. Depois, ele pede a comida que está na mesa. No momento em que finge que vai pegar, ele coloca a mão dentro da bolsa de uma das mulheres e furta o celular. A vítima não percebe que foi furtada no momento. E o ladrão vai embora com o telefone. Esse caso aconteceu no último domingo, por volta de duas e meia da tarde. Depois, o criminoso acabou preso por um policial penal. A polícia civil prendeu em Arniqueira um hacker que desviou mais de 600 mil reais de contas bancárias. Segundo a polícia, o homem de 28 anos conseguiu manipular o sistema de um banco, acessou as contas de vários clientes e fez transferências. Esses valores foram convertidos em criptomoedas e depositados em contas criadas com documentos falsos. Durante a operação, a polícia prendeu um carro de luxo e uma moto que estava em nome do hacker, além de aparelhos eletrônicos como computadores e celulares. Pelo menos 24 contas foram invadidas e cerca de 600 mil reais foram transferidos. Agora, a meio-dia 3, o DF registrou ontem mais três mortes provocadas por Covid e 260 novos casos conhecidos. Total de mortes, 11.582. Casos confirmados, 692.240. Em relação agora à média móvel de mortes no DF, ontem, essa média estava em 64% de queda. Uma média de duas mortes se comparado com duas semanas atrás. Vamos ver agora a média móvel de casos confirmados de coronavírus. Essa média também está em queda, em queda de 28%. São 218 casos, em média, por dia. Na semana passada, nós mostramos três casos de violência contra profissionais de saúde dentro de hospitais e unidades básicas de saúde. E dados exclusivos mostram que esse tipo de agressão vem aumentando desde o início da pandemia. Veja na reportagem de Hugo Evaristo e Bianca Marinho. Ainda é difícil esquecer o susto. De repente, a profissional que cuida foi quem precisou de cuidá-los. As marcas das agressões ficaram no rosto, na máscara, e afastaram uma enfermeira do trabalho em uma unidade de saúde. Eu não tive condições de retornar ao trabalho. À noite eu não consigo dormir direito porque eu acordo assustada, tenho pesadelos. Era uma coisa que eu nunca imaginei, foi uma coisa que eu nunca imaginei que eu iria passar no exercício da minha profissão. A enfermeira conta que foi agredida depois que um paciente pediu medicamento, que ela não tem autorização para prescrever. Foi aí que a esposa dele partiu para as agressões. Foi tudo muito rápido. Quando eu vi, ela já tinha me dado um tapa, um tapa tão grande que meu óculos voou lá no corredor. E aí ela começou a bater com as duas mãos em mim, me bofeteando mesmo. O ataque à enfermeira aconteceu na semana passada, nessa unidade básica de saúde em Taguatinga. Esse foi mais um caso de uma onda de violência contra os profissionais de saúde. No dia 21 de março, uma mulher de 22 anos jogou uma pedra e quebrou o vidro da recepção do Hospital Materno Infantil, o HMIB. Ela estava aguardando atendimento para o filho. Segundo testemunhas, a mulher ainda fez ameaças e disse que, da próxima vez, voltaria com um revólver. No mesmo dia, um homem com um bebê no colo xingou a equipe do Hospital do Guará, irritado com a demora no atendimento. Em agosto do ano passado, um adolescente de 16 anos foi detido em um posto de vacinação em Planaltina. De acordo com a polícia, ele discutiu com os profissionais de saúde e quebrou seringas de vacinas contra a covid. Testemunhas contaram que ele se irritou porque queria se vacinar, mas não estava incluído no grupo prioritário. Em setembro de 2021, um idoso agrediu uma técnica de enfermagem com um soco por não conseguir atendimento na UBS 1 de Vicente Pires. Ele chegou fora do horário de funcionamento da UBS e exigiu atendimento porque é dono do imóvel onde funciona a unidade. As agressões contra profissionais de saúde dentro de unidades da rede pública aumentaram, principalmente desde o início da pandemia. É o que mostram os dados da Polícia Civil obtidos via Lei de Acesso à Informação. Em 2018, foram 18 ocorrências. Em 2019, 32. Já em 2020, primeiro ano de pandemia, esse número mais que triplicou, 114 ocorrências. O aumento se manteve no ano passado, quando houve 181 registros. E neste ano, até semana passada, já foram 42 casos de agressões a profissionais de saúde. As principais agressões registradas no ano passado foram ameaça, injúria e desacato. Também houve casos de lesão corporal dolosa, quando o agressor assume o risco de causar dano à integridade física de outra pessoa. E do crime de perseguição, conhecido como stalking. Nos últimos dias, nós temos observado um aumento no número de ocorrências registradas que versam a respeito de ameaças e violências sofridas por profissionais de saúde no exercício de suas atribuições. O Sindicato dos Enfermeiros e o Conselho Regional de Medicina do DF repudiam os ataques e cobram providências do GDF. Nós estamos buscando, junto ao governo, soluções para que a gente consiga minimizar essas ocorrências dentro das unidades de saúde. Com a pandemia, essas agressões foram agravadas. E o principal motivador é a superlotação dos hospitais e a escassez de insumos. Em novembro, a Secretaria de Saúde e a PM anunciaram que reforçariam a segurança em hospitais e outras unidades. O programa Saúde Segura previa mais rondas policiais e a criação de um aplicativo para facilitar e dar agilidade ao atendimento de ocorrências. A previsão era criar o aplicativo até o início de 2022, mas até hoje esse dispositivo não está em funcionamento. Totalmente insegura. Cada vez que bate naquela porta, a gente já fica no sobressalto, já pensa o que vai ser, eu vou dar conta de resolver. Um dia o vidro da farmácia foi fechado porque não tinha medicação. O funcionário que está aqui, ele não tem culpa. Ele não tem culpa do que está acontecendo com o país. A gente está aqui para ajudar, para tentar fazer o melhor que a gente puder. Como nós da saúde não temos o devido reconhecimento, infelizmente nós passamos por essas situações. Hoje eu me sinto assim, desrespeitada, desamparada também. Enquanto o reforço na segurança não chega, resta o apelo. A saúde pede paz. Saúde sim, violência não! Saúde sim, violência não! Segundo a Polícia Civil, os envolvidos na agressão na UBS 5 de Itaguatinga já prestaram depoimento e o caso foi encaminhado à Justiça. Nós questionamos a Secretaria de Saúde sobre quando o aplicativo vai entrar em funcionamento, mas ainda não recebemos resposta. A pasta informou apenas que todos os casos de agressão a servidores em unidades de saúde são atendidos por meio telefone 190. Já a Secretaria de Segurança Pública disse que a Polícia Militar intensificou o patrulhamento nas unidades de saúde. Um jovem ficou ferido depois de ser atingido pela trave de um gol numa quadra de esportes. Foi na segunda-feira na QR 206 em Samambaia Norte. Rony Cavalcante estava jogando futebol com amigos na posição de goleiro quando a bola atingiu a trave. Com impacto, ela despencou em cima dele. Rony ficou com hematomas no rosto, na cabeça e foi atendido pelos bombeiros. Os moradores da região reclamam do abandono, da falta de manutenção no espaço e dos riscos de acidente para quem gosta de praticar esporte no local. Ontem, depois do acidente, a administração de Samambaia respondeu que a trave já foi retirada e está sendo restaurada. A administração também prometeu fazer manutenção na quadra de esportes. A gente volta com imagens ao vivo do Globocop. Você vê aí mostrando o céu de Brasília, muitas nuvens nesse momento. Para falar da previsão do tempo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, por enquanto, sem chance de chuva no DF. E sem chuva, claro, vem mais calor. Agora à tarde, a temperatura deve chegar aos 32 graus. Já faz 13 dias que não chove no plano piloto e ainda nem chegamos ao período da seca. Você vê na tela as imagens do cinegrafista J. Alves, que está com o comandante Bruno Souza. Mais mulheres vão ter o poder de decidir os rumos do país nas eleições deste ano. Aqui no DF, já tem um aumento de 5% em comparação à quantidade de eleitoras na última eleição. A Vitória tem 18 anos. Assim que 2022 começou, ela correu para tirar o título de eleitor. Essa vai ser a primeira eleição dela. Eu estou muito animada por votar esse ano. Não só por ser meu primeiro voto, mas também porque é o momento da gente exercer nossa cidadania. Aqui no DF, mais de 1 milhão de mulheres vão poder votar neste ano. E esse número vem aumentando. Se comparar com a última eleição de 2018, são 52.662 títulos femininos a mais. Essa cientista política da UNB acredita que esse número deve continuar crescendo. Eu creio que até maio, mais mulheres ainda estarão aptas a votar aqui no DF. Nós já tivemos um aumento de 5% comparado com os números de 2018. Esse ano de 2022 é um ano super importante para nós, mulheres. Qualquer mulher com mais de 16 anos pode votar. Mas esse é um direito relativamente recente. Só faz 90 anos que a gente começou a conquistar o direito de votar e de sermos votadas. Mas isso foi depois de uma luta de mais de 100 anos. Até então, só os homens que tinham voz na escolha dos nossos representantes. Com 72 anos, a dona Lenita já não tem mais a obrigação de votar. O voto é obrigatório para quem tem até 70 anos. Mesmo assim, ela diz que não vai deixar de exercer o direito dela. Por conta disso, meus filhos, meus netos, todos seguiram o mesmo caminho. Fomos influenciados também pelo meu ex-marido, já falecido. Ele era da política também. E então eles foram crescendo nesse mesmo ritmo. A Natasha, neta da dona Lenita, é a prova viva disso. Ela conta que o envolvimento nas eleições é quase uma herança genética. A minha mãe também me levou para a eleição de 2002. Me levou junto com ela para ela votar. E eu lembro como se fosse hoje o frenesi nas ruas daquela agitação. A minha avó é uma inspiração para mim. Ela dedicou a vida a cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar dos netos, cuidar da casa. Ela é uma mulher muito forte. Ela tem um pensamento muito crítico. Apesar do aumento de mulheres que podem votar, a cientista política diz que ainda há espaços a serem conquistados. É importante a gente lembrar essas datas, lembrar da importância da inclusão das mulheres no espaço da política, a importância da participação das mulheres, não somente no ato de votar, de participar, mas de serem eleitas. E já que estamos falando de eleições, vamos para a nossa redação, porque o Felipe Matoso tem um recado importante que o G1 publicou e que tem a ver com o título de eleitor. Conta para a gente, Felipe, boa tarde para você. Boa tarde, Fabio William. Uma ótima tarde também para todo mundo que está assistindo ao DF1. E está circulando nas redes sociais uma mensagem dizendo que o título dos eleitores com mais de 70 anos está sendo cancelado. Então, vamos deixar claro aqui que isso é fake. Deixando mais claro ainda, não é verdade. E a gente publicou uma reportagem no G1 sobre esse assunto. E você vai ver agora aí na sua tela, está até com a tarjinha ali de fake. E na reportagem, está aparecendo aí para você, o TSE diz que esse é mais um boato para tentar causar confusão na população. Passando um pouco mais a reportagem, e eu vou deixar aqui no ponto para você poder acompanhar, você vai ver que o TSE autorizou quem não compareceu às urnas em 2020 a votar normalmente nas eleições agora de outubro. A gente sempre reforça aqui, né, Fábio, a importância das pessoas ficarem atentas para não acreditarem em notícias falsas, as chamadas fake news. Então, fique atento, procure sempre uma fonte confiável, e se tiver dúvida sobre algum conteúdo que você recebeu, acessa lá a nossa página do Fato ou Fake no G1. O QR Code já está aí no canto da tela para você poder acessar. Fabio William. É isso, muito obrigado, Felipe. Felipe, uma olhada agora nas redes sociais, olha só, nossa tela está aqui aberta e a Edna diz o seguinte. Boa tarde, Fábio, eu queria entender por que o INSS entra tanto em greve. Mal começou o atendimento presencial, já entrou em greve, assim não dá mesmo. Olha só, e Sam, Fábio, até quando vamos ficar esperando esse governo fazer licitações, sempre obras mal executadas? É ou não é? Sem noção, abraço, Fábio. Outro para você, Sam, obrigado pelo carinho. A Edna já falei, Túlio, espero que a justiça seja feita no caso desse atropelamento e não tenha um desfecho vergonhoso, onde ficamos com a sensação de que a punição ficou só com a vítima carregando tanto sofrimento e limitação. Plena recuperação à Tatiana e justiça para esse crime, obrigado. Túlio, Josivaldo, o único choro que me comove em relação ao caso da Tatiana Matsunaga é o choro da família dela, o choro do criminoso não passa de encenação. E o Carlos, que moral tem o GDF para cobrar honestidade da população se dentro do próprio governo a desonestidade corre à solta, diz aqui o caso. Obrigado, Carlos. E a todo mundo que ajuda a gente a fazer o DF1. Você pode participar comentando nas nossas redes sociais com a hashtag DF1 ou, se preferir, pelo nosso WhatsApp no 999221010. A gente vai agora para a Ceilândia para falar da violência nas escolas. A Polícia Militar, veja só, apreendeu hoje de manhã uma faca com um aluno de 15 anos. Isso foi no Centro de Ensino Fundamental 14 e a Michele Mendes tem os detalhes para a gente. Por favor, Michele, boa tarde para você. Oi, Fábio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse aluno de 15 anos, ele é do nono ano e foi o diretor da escola que chamou a Polícia Militar. Os PMs entraram na sala de aula, revistaram as mochilas e encontraram na mochila desse aluno de 15 anos uma faca. A gente tem uma foto que foi tirada pelos policiais militares que mostra essa faca que estava na mochila do aluno de 15 anos. Os policiais conversaram com esse aluno, questionaram o porquê dele trazer esse objeto para a escola e ele disse que está sendo ameaçado. Todos os outros alunos também passaram por uma revista da Polícia Militar, mas nenhum outro objeto foi encontrado. Esse adolescente foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente e essa faca foi apreendida. Fábio, eu conversei também com o diretor Thalisson Brito, aqui do Centro de Ensino Fundamental 14 de Ceilândia. Ele disse que essa escola é muito grande, 850 alunos do Ensino Fundamental. Tem 40 câmeras, a gente está vendo a escola agora e segundo ele já teve que chamar a PM sim outras vezes para revistar os alunos, mas nas outras vezes nada foi encontrado. Segundo o diretor, vários projetos com palestras e atividades para conversa sobre violência estão sendo feitas e isso há mais de um ano. Como eu disse, essa escola tem 40 câmeras de monitoramento, a direção diz que está atenta às mudanças dos alunos, ao comportamento dos alunos no recreio e também ao longo das aulas. Os pais desse aluno de 15 anos, eles já estiveram aqui na escola, conversaram com o diretor, o diretor disse que vai mandar um recado também para os outros pais. Na segunda-feira o GDF anunciou um plano pela paz e a gente segue acompanhando qual que é a situação nas escolas. Muito obrigado, Michele. Temos mostrado aqui no DF uma rotina de violência nas escolas do DF, acabamos de ver uma agora. Agora veja essa história. Ontem, no mesmo dia que a Secretaria de Educação lançou um edital de quase 300 milhões de reais para contratar empresa de vigilância armada para as escolas, um homem tentou invadir um colégio em Taguatinga. As imagens da Câmara de Segurança do Centro de Ensino Fundamental 7 de Taguatinga mostram quando três alunas que estavam na porta da escola entram pelo portão. Aí chega o homem de bicicleta. Ele tenta entrar no colégio, mas é impedido pela vigilante. Em seguida, o homem fica rondando a escola. Segundo os envolvidos, ele estava esperando as meninas saírem de lá. O vice-diretor da escola disse que chamou a PM, mas depois de 40 minutos, o batalhão escolar ainda não tinha chegado e o homem continuava lá fora. Aí, o vice-diretor ligou novamente para explicar a urgência. E o policial falou que eu já tinha ligado e que era aguardar. Mas nós estamos em risco, tanto eu quanto as alunas, porque esse rapaz de bicicleta estava circulando, conforme estão as imagens, e cercando a gente, né? O homem não foi localizado. A mãe de uma das alunas registrou o boletim de ocorrência e a Polícia Civil investiga o caso. Agora, meio dia e meia, a Corregedoria da Secretaria de Educação investiga a conduta de um professor de educação física do Gama depois que alunas denunciaram casos de assédio. Veja na reportagem de Beatriz Pataro. Essa aluna do Centro de Ensino Médio II do Gama conta que os abusos começaram em setembro do ano passado e aconteciam durante as aulas de educação física. Segundo ela, o professor assediava as estudantes. Os episódios trouxeram sérias consequências. Ela começou a evitar as aulas e chegou a ter crises de ansiedade. Ele chegava por trás das meninas, abraçava na cintura, queria passar no peito, na coxa. Eu entrava na aula dele com respeito de fazer a aula por conta disso. É um medo de desespero. Eu nunca... não desejo isso para ninguém. Porque eu vivi presenciando, eu não desejo isso para ninguém. Ela não foi a única vítima. Cerca de 20 estudantes se uniram para denunciar o professor. O caso foi levado para a coordenação escolar no ano passado. Mas segundo as estudantes, nada aconteceu. O ano virou e os abusos continuaram. E aí elas voltaram a denunciar na direção. Isso foi há três semanas. O colégio só tomou uma atitude depois que o pai de uma das vítimas pediu explicações. Na quinta-feira passada, ele foi até a escola para cobrar uma ação efetiva. Eu estava muito preocupado com a situação. Por quê? Porque já tinham passado mais de dez dias. Minha filha já tinha passado para a gente. E já tinha passado para eles há um bom tempo. E eles não tomaram decisão nenhuma. Por isso que eu procurei eles. E era a responsabilidade deles. Porque era um assunto grave. Era um assunto muito, extremamente grave. Na última sexta-feira, o professor já não apareceu na escola. E os estudantes fizeram um protesto. Nos cartazes pediam respeito e punição. Segundo a Secretaria de Educação, a Corregedoria está investigando a denúncia. Mas esse não é o primeiro caso de assédio na escola. Outras alunas contaram que, além dessa situação com um professor de educação física, um funcionário terceirizado da limpeza começou a incomodar as estudantes. Depois de muitas reclamações, ele foi demitido no ano passado. Foi essa aluna que denunciou a postura de assédio do funcionário para a direção. Foi um caso muito confiante agora. Ele começou com piadinhas, chamando a gente de gostosa. E alguns alunos, ele já me chegou a passar a mão. E quando ele fez isso com uma amiga minha, a gente decidiu denunciar. Porque já tinha algumas pessoas que tinham sofrido com isso, né? Na mão dele. Hoje, o vice-diretor disse que o caso já estava com a Corregedoria desde a denúncia formal das alunas. E confirmou que o professor está afastado. Nós não somos investigadores, não somos juízes, somos professores. Então, o que cabia a nós, a gente fez. O que eu digo é que essa escola, se um dia ela foi uma escola de desrespeito, ela não será mais. Agora, meio-dia 33, vamos ver como está o ritmo da vacinação aqui no DF. Ontem, 7.564 pessoas foram vacinadas contra a Covid aqui no Distrito Federal. Um total de 2.495.251 pessoas vacinadas com a primeira dose. Isso representa 85,36% da população a partir de cinco anos aqui no DF. 2.340.983 pessoas receberam a segunda dose ou a dose única. 79,99% da população com imunização completa. E 1.101.708 pessoas tomaram a dose de reforço. 35,04% da população do DF. E por falar nisso, começa amanhã a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid para pessoas a partir de 80 anos. O anúncio foi feito nas redes sociais pelo governador Ibanez Rocha. Com a chegada de 47.970 doses da Pfizer, vai ser possível começar amanhã a vacinar pessoas a partir de 80 anos. A Antônia, de 82, mora no Lago Norte e já vai deixar tudo organizado para ir ao posto mais perto de casa. Eu já tomei a terceira dose. E como surgiu a quarta dose, eu vou tomar para prevenir essa epidemia que está comandando o país. Porque existe um velho ditado, melhor prevenir do que remediar. A aplicação da quarta dose foi recomendada há uma semana pelo Ministério da Saúde e publicada em uma nota técnica. Segundo o Ministério, ela deve ser feita quatro meses depois da primeira dose de reforço. Antes dessa orientação, a chamada quarta dose era aplicada apenas em pessoas com imunossupressão. Ou seja, grupos de pacientes, incluindo adolescentes, com problemas imunológicos. De acordo com o Ministério da Saúde, a indicação de uma nova dose de reforço para pessoas a partir de 80 anos é por causa das variantes da Covid que tem surgido. A duração da imunidade é menor em pessoas imunocomprometidas e em pessoas mais idosas. Então, a lógica da aplicação da quarta dose é justamente aumentar a produção de anticorpos em pessoas que produzem pouco ou naquelas pessoas que têm queda importante dos níveis de anticorpos após alguns meses da terceira dose. É aí onde está a grande importância de começar o novo reforço pelos mais idosos. A Maura, de 81 anos, é do Guará. Pegou as informações hoje cedo no posto e amanhã mesmo já quer se vacinar. Ela viveu de perto a dor de perder alguém para a Covid. Perdi um irmão que tem três meses que faleceu, problema de Covid, né? E porque ele não vacinou nenhuma das doses e também ignorava, não usava máscara, né? Só no fim da tarde, no site da Secretaria de Saúde, é que vai ter a lista dos postos onde será aplicada a quarta dose da vacina amanhã. Vamos falar de dinheiro esquecido agora? Mas não é do dinheiro esquecido nas contas, não, que a maioria só tinha centavos. O dinheiro agora está na conta do abono salarial do PIS-PASEP de 320 mil trabalhadores do Brasil todo. Quem conta para a gente, claro, Mônica Carvalho. Boa tarde para você, Mônica. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, pessoal. Ó, tem que pedir ao Ministério do Trabalho. É o seguinte, esse abono é o que o trabalhador deveria ter sacado entre julho de 2019 e julho de 2020. Os 320 mil trabalhadores, a gente vai ver na tela, que não sacaram o PIS-PASEP de 2019, tem agora uma nova chance. Só que tem que pedir ao Ministério do Trabalho. Se você não tem certeza, se tem direito e qual é o valor, ligue para o telefone 158 ou veja pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. E importante, pessoal, tem que atualizar esse aplicativo. E o pedido ao Ministério do Trabalho para que faça uma nova emissão, liberando dinheiro, pode ser feito presencialmente, levando um documento com foto. Tem que agendar pelo telefone 158 e ver também o endereço. Tem várias unidades do Ministério do Trabalho no DF. Ou então, você pode fazer o pedido por e-mail. É esse que está escrito na tela. Trabalho.df.economia.gov.br Quem estava registrado em outro estado tem que trocar esse DF do e-mail pela sigla do outro estado. Por exemplo, trabalho.go de Goiás. Agora, olha só, Fábio, pessoal, esse dinheiro de agora, de 2022, não é o mesmo desse que a gente está falando de 2019, o tal abono esquecido. São outros 500. São outros 500. Até mil reais dá para rolar também. Qualquer dúvida, me manda um e-mail no fim das contas, arroba, redeglobo.com.br. Valeu, Mônica. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Hora da nossa redação móvel. Os médicos peritos do INSS decretaram ontem uma greve nacional. No DF, o atendimento ao público nas agências continua. Mas a paralisação pode começar a afetar mais ainda alguns serviços que já são demorados. Quem conta para a gente é a Camila Guimarães. Boa tarde para você, Camila. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Nós continuamos recebendo muitos relatos de pessoas que estão esperando a análise do processo que deram entrada no INSS desde maio do ano passado, do fim do ano passado. Pessoas que estão precisando receber o benefício. Ou seja, há um atraso independentemente de greve ou não. E hoje a gente veio conferir porque na quarta-feira passada foi deflagrada uma greve nacional dos servidores. É bom lembrar que nenhuma agência aqui no DF fechou, pouquíssimas pessoas aderiram. E ontem começou a greve dos médicos peritos federais. Nenhuma agência fechou hoje. Veja na reportagem. Lázaro tem diabetes e quando estava indo para o trabalho, caiu dentro do ônibus e desmaiou. Em novembro, foi socorrido pelo SAMU e voltou para a rotina. Em janeiro, começou a sentir dormência nas pernas e nos braços. Fortes dores de cabeça. O ouvido parecia estourar. Foi para o hospital e descobriu que a queda gerou um coágulo na cabeça. Fez duas cirurgias para drenar o sangue. No fim de janeiro, ligou para o INSS para marcar a perícia. E aí começou uma saga. Sem fim. Falou assim, ó, você já que deu um problema aqui, não tem jeito de eu concluir o seu pedido, o seu agendamento. Aí eu falei, o que eu faço agora? Aí ela falou assim, não, olha que o INSS dá um prazo de cinco dias. Cinco dias você liga para mim, para nós continuarmos. E foi passando, e todo dia, e todo dia eu ligo no 35. Quando eu ligo no 35, a pessoa fala que eu passo meu nome, passo meu CPF, passo tudo. A pessoa diz, ó, está em análise, está em análise, está em análise. O problema é que a família depende da renda do Lázaro. O auxílio doença do INSS é fundamental. Eu falei assim, como é que eu faço para fazer outro pedido? Ela falou, não tem jeito. Eu falei, e como que eu vou fazer? Porque aqui em casa, aqui em trabalho, é só eu. Minha esposa não trabalha. Eu já tenho um tempo pouco, eu estou sem renda, eu estou dependendo de filhos. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que comer, eu tenho que pagar a luz, entendeu? Eu tenho que ir às minhas despesas. E a mulher, infelizmente, nós não podemos fazer nada. O André ficou internado por Covid, teve complicações e sequelas. Deu entrada para conseguir o benefício em maio do ano passado. A esposa, Loiane, diz que o INSS não conclui o processo. Toda vez que a gente entra no aplicativo ou no site, só dá em análise. A gente liga lá, a atendente fala que não pode fazer nada que está em análise, que a gente tem que esperar. O André está precisando do dinheiro do benefício. E a gente pergunta para o INSS. E aí, o que a gente faz? Porque as nossas contas estão chegando. Eu tive que parar de trabalhar para cuidar dele. Tem dado para a gente fazer aqui com o INSS que a gente tem conseguido com a ajuda dos irmãos de fé, de trabalho. Então, são essas pessoas que estão me sustentando até então. Nos últimos meses, a gente vem mostrando vários casos de pessoas que não conseguem atendimento rápido no INSS. Há atrasos na perícia médica e alguns processos ficam parados numa análise que parece não ter fim. Na quarta-feira da semana passada, os servidores do INSS decretaram greve. A paralisação atinge 22 estados e o DF. Mas aqui, nenhuma agência fechou. No DF, poucos servidores aderiram. Ontem, foi decretada greve nacional dos médicos-peritos do INSS. Alguns peritos paralisaram no DF. Mas as agências continuam funcionando. Os dois principais serviços afetados são o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Desde outubro, a Suzana espera a liberação do processo para receber o benefício de prestação continuada para a filha dela, que tem paralisia cerebral. Suzana não consegue trabalhar porque tem que cuidar dela e de mais três filhos. A perícia foi feita no mês passado e, até agora, o pedido está em análise. Toda vez que a gente liga, o INSS fala que tem que aguardar análise, tem que aguardar análise e essa análise não sai. Eu gostaria de saber se tem alguma documentação faltando, se tem que fazer de novo, falta algum tipo de avaliação deles. Só que toda vez que a gente liga, a gente tenta saber e eles não nos respondem o que tem que ser feito. Olha, quem tem perícia agendada para hoje ou para os próximos dias e procurar o atendimento, se o médico não estiver, estiver de greve, o agendamento deve ser feito na hora, tá? O reagendamento. Isso é importante. Informação do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que os peritos do INSS e do DF paralisaram desde ontem, mas a associação não sabe quantos aderiram. A adesão é pequena aqui no Distrito Federal, mas isso vai atrasar por meses e meses alguns processos, porque acaba virando uma bola de neve. O Instituto não tem o dado de quantos processos hoje estão na fila de espera e os peritos estão pedindo reajuste salarial. E de acordo ainda com o Instituto, os peritos receberam um bônus por atendimento no Pente Fino, que é um programa do INSS que revisava as aposentadorias por invalidez. A gente vai continuar acompanhando e eu volto com você. Obrigado, Camila. O DF1 mostrou há duas semanas que o único aparelho do SUS que atende a mulheres com câncer no colo do útero está quebrado. Agora, o Tribunal de Contas pediu explicações da Secretaria de Saúde e do IGES, o Instituto de Gestão, sobre a falta de assistência a pacientes. A Ana Alicia foi diagnosticada com câncer no colo do útero há quase um ano. Fez quimioterapia e radioterapia no hospital universitário, mas o tratamento precisa continuar. A indicação agora é fazer braquiterapia. Mas a Ana não está conseguindo na rede pública. O único aparelho disponível pelo SUS fica no HUB e está quebrado desde dezembro do ano passado. Já tem dois meses que eu estou na luta, correndo atrás do Ministério Público para ver se eu consigo um hospital que possa fazer essa braquiterapia para mim. E não estou conseguindo. A ginecologista e obstetra Tatiana Ribeiro explica que a braquiterapia é uma radioterapia interna. Fontes radioativas específicas são inseridas dentro ou próximo ao útero por catéter ou sonda. Quando há indicação médica, é um reforço importante à radioterapia externa. A médica diz que a falta de tratamento faz toda a diferença entre um tumor que pode ser curado e um que pode se tornar muito grave. O maior prejuízo para o não tratamento, a não realização do tratamento adequado, é o avanço da doença. E a mulher muitas vezes pode precisar realizar uma outra cirurgia mais comprometedora, mais radical, mais invasiva. A falta de assistência a mulheres com câncer de colo de útero chamou a atenção do Ministério Público de Contas, que entrou com uma representação no Tribunal de Contas do DF. Agora, o tribunal determinou que a Secretaria de Saúde e o IGES-DF prestem esclarecimentos. O TCDF deu prazo de 30 dias para que a Secretaria e o IGES digam como vão garantir o tratamento de braquiterapia às mulheres. E também que mostrem como foram os gastos nos últimos cinco anos com esse tipo de procedimento na rede pública. Quando o caso que motivou a ação do Ministério Público chegou ao MP em fevereiro deste ano, o próprio IGES reconheceu que todas as pacientes que precisem da braquiterapia ficariam desassistidas e informou que este tratamento é essencial para melhorar as chances de cura. Por isso, considerou ser urgente resolver o problema, seja reativando o serviço do HUB ou por contrato com a rede particular. Enquanto isso, a Annalícia e outras pacientes sofrem a cada dia sem o tratamento necessário. E é muito desconforto, é muita dor, é muita agonia, é sangramento. É tanta coisa que a gente tem que eu não sei mais o que fazer. A Secretaria de Saúde respondeu que está fazendo reuniões diárias para solucionar o problema o mais breve possível. A Secretaria e o IGES disseram que vão responder ao tribunal dentro do prazo. Já o HUB informou que o aparelho vai ser consertado e o prazo é de 60 dias depois da assinatura do contrato com a empresa. O hospital também disse que vai comprar um novo equipamento que deve estar disponível até o fim do ano. Ou seja, por enquanto, na prática, as pacientes não têm uma previsão concreta. E a gente sabe que o câncer não espera. Uma olhada agora nas redes sociais. Nossa tela está aqui aberta. E o Marcelo diz o seguinte. Fábio, nada justifica a violência contra os profissionais de saúde. Mas nos centros de saúde é um verdadeiro descaso. Não tem funcionários, remédios e a população sofre e a revolta aumenta. O Marcelo, com certeza, tem responsável. Só que esse responsável não é aquele funcionário que está lá, que também é vítima de todo esse sistema. Quem será que é o responsável, hein? Obrigado, Marcelo. Timóteo, violência contra os profissionais inadmissível. Eles não são culpados de tudo isso. Respeitem os profissionais de saúde e os demais. Diz aqui o Timóteo. Obrigado, Timóteo. E a todo mundo que ajuda a gente a fazer o DF1. A seguir, a investigação sobre os contratos de manutenção de carros oficiais de órgãos públicos do DF. E a dificuldade de alunos da área rural de Braslândia para chegar à escola. Agora, a meio-dia, 49, o DF1. Volta já. Você vai ver agora mais detalhes das duas operações da Polícia Civil que apuram fraudes em contratos de manutenção de carros oficiais de órgãos públicos aqui do DF. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em várias regiões do DF e na gerência de transporte da Secretaria de Saúde. A Operação Check-Up investiga o superfaturamento em contratos de manutenção de veículos da pasta. Servidores são investigados na operação. A Polícia Civil recolheu computadores, documentos impressos e celulares. Hoje, também ocorreu simultaneamente a segunda fase da Operação Recall, que também apura fraudes em contratos de manutenção, só que de viaturas do DETRAN. Na primeira fase, em maio do ano passado, três servidores do Departamento de Trânsito e o dono de uma oficina foram presos temporariamente. Segundo os investigadores, os donos das oficinas mecânicas faziam a cotação dos preços bem acima do valor de mercado. Cobravam por peças que não eram trocadas e até incluíam no contrato componentes que sequer existiam nas viaturas. Para mascarar a fraude, servidores do DETRAN e da Secretaria de Saúde autorizavam os contratos e validavam os serviços como se eles tivessem sido feitos. A perícia do Instituto de Criminalística da Polícia Civil também verificou o desgaste avançado de veículos que supostamente passaram por manutenção. O DETRAN diz que a apuração sobre as fraudes começou pelo próprio órgão, em 2020, quando todos os contratos passaram por um pente fino. Diante dos valores superfaturados dos contratos de manutenção veicular, a direção-geral do DETRAN diz que acionou o Ministério Público e a Polícia Civil e que substituiu o servidor comissionado que chefiava o departamento sob investigação. Até agora há indícios de cometimento dos crimes de associação criminosa, estevionato e corrupção. Apenas essas que, somadas, podem chegar aos 20 anos de prisão. As operações Recall e Check-Up tiveram o apoio do Ministério Público pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que aguarda a conclusão das investigações para prestar todos os esclarecimentos ao órgão fiscalizador dentro do prazo estabelecido. Disse ainda que quaisquer prejuízos públicos e desvios de conduta funcional serão objetos de processo de apuração. Veja agora os destaques do Jornal Hoje com César Trale. Olá, Fábio. Olá, Brasília. Boa tarde. Logo mais no JH tem um assunto de interesse do povo. Saiu a taxa oficial do desemprego no Brasil 11,2% no trimestre encerrado em fevereiro, com a falta de trabalho ainda atingindo 12 milhões de brasileiros. De acordo com o IBGE, o crescimento da população ocupada mostra desaceleração. Sensação de insegurança cada dia maior. Em São Paulo, novos flagrantes de assaltos deixam a população em pânico. E sempre do mesmo jeito, hein? Ladrões em motos, armados, roubando as pessoas na entrada de prédios, casas e comércio. Mais uma tragédia nas estradas brasileiras. Um acidente com um ônibus deixou ao menos 10 mortos e mais de 20 feridos em uma rodovia estadual no norte do Paraná. Segundo a polícia rodoviária, o motorista perdeu o controle do ônibus, que saiu da pista e caiu em uma ribanceira. E tudo sobre a guerra na Ucrânia. A Rússia anunciou um cessar-fogo para Mariupol e liberou um corredor humanitário para a retirada de civis e a entrada de ajuda para os moradores. Já, já então, no Jornal Hoje, não perca. Um abraço. Obrigado, Trale. Olha, é comum alunos de escolas públicas do DF terem de enfrentar diversos tipos de problemas, como falta de professores e de estrutura adequada. E muitas vezes, essas dificuldades começam antes mesmo de o aluno chegar à escola. É o que está acontecendo em uma área rural de Braslândia. Veja só. Antes mesmo das sete e meia da manhã, os ônibus vão chegando. É o transporte escolar que passa pelas propriedades rurais e trazem os alunos para a escola rural de Braslândia. Mas repare que o transporte escolar não está chegando tão cheio. Está faltando aluno ali dentro. O ônibus chegou aqui com vaga ainda, que dá para trazer aos alunos. Podia estar trazendo, mas não traz. Por que que eles levam um e outros não? Eles alegam que o ônibus está cheio, mas como vocês viram, ainda tinha lugar vazio no ônibus. Pais e responsáveis dizem que desde o dia 8 de março, que a Regional de Ensino de Braslândia proibiu os ônibus escolares de transportarem os alunos que tenham mais de 13 anos e que moram na região da DF 220. São cerca de 30 alunos só no período da manhã. A Elisângela mora numa propriedade na região e contou pra gente que desde segunda está tendo que mandar os dois filhos para a escola de ônibus regular, linha normal. Mas ontem mesmo só um veio para a escola, por falta de grana. Eles falaram pra gente lá na Regional que a gente tinha que fazer o passe estudantil. Mas a maioria dos alunos da área rural não tem nem identidade. Com tudo isso, as crianças não estão podendo vir para a escola. Muitos pais e responsáveis alegam que foram pegos de surpresa, que de uma hora pra outra tiveram o benefício do transporte escolar cortado. E sem ter tempo de fazer o passe livre e andar de graça no transporte público convencional, estão como a Elisângela, que a gente viu aí, que está tendo que tirar dinheiro de onde não tem para pagar a passagem dos alunos. E a Francisca diz que já foi avisada pelo motorista do transporte escolar que a partir de segunda-feira da semana que vem, eles não vão mais pegar a filha dela de 13 anos. E aí eu não sei o que fazer. Não tem como fazer cartão para vir naquele ônibus cheio. O que mais incomoda os pais nessa situação de ficar sem o transporte escolar é ter que ver os filhos novos nessa situação aí, pegando ônibus regular com outros passageiros, enfrentando os mesmos problemas do transporte público, lotado. E muitas vezes tendo que vir em pé e sem monitor para tomar conta. A filha do Cristiano tem 12 anos e, a partir da semana que vem, também vai seguir para a escola no transporte público. Ele está com muito medo. Esse tempo atrás, a menina de 9 anos já foi assediada dentro do próprio ônibus, do coletivo que liberou, porque não tem lugar de escolar, de escolar onde eles estão passando. Tem que acontecer até de negócio de assédio. Como é que você vai conseguir deixar uma criança desse jeito, ainda mais menina? A Secretaria de Educação alega que o transporte escolar só é fornecido para localidades que não tenham acesso ao transporte público regular e que o trajeto de casa até a escola seja superior a 2 quilômetros. Mas, nesse caso, a distância é muito maior. Veja no mapa. Da área rural até a escola, são pelo menos 15 quilômetros de distância. O filho da Gabriela, o Lucas, tem 13 anos e, desde ontem, passou a vir para a escola de transporte público. São mais de 30 crianças só nesse período da manhã que estão sendo obrigadas a vir nesse transporte de linha que não tem segurança, não tem um posto de polícia próximo e a gente não sabe o que fazer porque não tem um responsável por esses meninos dentro desse ônibus. A Secretaria de Educação não se manifestou sobre o caso mostrado na reportagem. Disse de forma genérica que o transporte escolar é fornecido para locais onde não tem acesso ao transporte público regular e que os demais têm direito ao passe livre. A Secretaria de Mobilidade disse que as linhas que passam pela área rural fazem juntas seis viagens nos dias úteis e que, caso os horários sejam descumpridos, a orientação aos moradores é reclamar na ouvidoria pelo telefone 162. Hora do Sem Noção. O flagrante de hoje é do Alerson Pires. O Alerson conta que estava passando pelo setor Hospital Assu quando viu esta situação aí. O motociclista resolveu parar em cima da rampa de acesso a cadeirantes. O Alerson não teve dúvida e enviou o vídeo para o Sem Noção. E você o que acha em estacionar desse jeito e bloquear o acesso de pessoas com deficiência? É ou não é? Sem Noção. Agora, uma em uma, uma olhada aqui nas redes sociais. Antes de dar tchau, nossa tela está aqui aberta e a Milton diz o seguinte. Tanto imposto pago para quê? Você chama a PM, demora a chegar, às vezes nem chegam, vai para o hospital, cadê o atendimento? Complicado esse país, comenta aqui o Hamilton. A Mácia, nem começou a seca e já começaram as queimadas. Todo ano a mesma coisa, o ser humano precisa cuidar melhor da nossa fauna e flora. Maciel. Enquanto falta dinheiro para a saúde, os políticos têm cinco bilhões para o fundo eleitoral. Eu acho isso um absurdo, um absurdo. E você, eleitor, o que acha? Pergunta aqui, Maciel. A Helena, não é possível que esse advogado cínico que perseguiu, atropelou e deixou sequelas permanentes na vítima, não seja punido devidamente. E o Gustavo, não dá para acreditar, cadê o respeito com os nossos idosos? Contribuíram tanto, trabalharam tanto, isso é ou não é? Sem noção, diz aqui o Gustavo. Obrigado, Gustavo. E a todo mundo que ajuda a gente a fazer o DF1. Na sequência, tem Zé Maurício com o Globo Esporte. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para você e fique em paz. E para ver hoje. E para ver hoje. E para ver hoje. E para ver hoje. A CIDADE NO BRASIL